É verdade, um cidadão que foi vítima de furto, veio à delegacia de polícia civil aqui em Santa Cruz do Caparibe para registrar um boletim de ocorrência. É o cidadão identificado como José Vicente Soares, popularmente conhecido como Zé da Serraria, de 85 anos de idade. Segundo ele, entraram na serraria dele lá em São Domingos do Brejo da Madre de Deus e realizaram um furto. Ô cidadão, como aconteceu? Aconteceu já três vezes. Cada uma vez que entra, ferramenta pequena, lixadeira, motor de esmeriz. Agora, dessa vez, levaram uma furadeira de bancada, levaram, cortaram, foram, tinha um machado enganchado num prego, eles chegam lá, pegaram o machado, cortaram a peça da porta, da bancada, racharam, no outro entra um parafuso. Os doutores tiraram, passou e trouxeram um pouco, aí eles danaram o machado e cortaram, e levaram a máquina. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Essa nem a vítima vez não, já está com três vezes. O senhor suspeita de alguém? Minha suspeita, não é de longe demais, né? Daqui, da ali, de São Domingos, por ali, perto mesmo. Possivelmente é quem usa droga, né? O senhor? Possivelmente é quem usa droga. Se usa o quê? Possivelmente é quem usa droga, né? É isso, pronto, agora falou, o litro, certo. É desse povo que usa isso mesmo. Os moiados? É, é desse moiadozinho mesmo. Não é desse ladrão que vem de assalto de banco, pra aqui, pra acolá, não. É desse povo, de nada. Ô, seu Zé, eles entraram por onde? Pelo telhado, pela porta? Uma vez, arrombaram a porta e entraram por baixo. Aí, outras vezes, vieram, não puderam arrombar embaixo, aí subiram, já foi por cima. Entraram, destelharam e entraram. Aí, quando foi pra sair, deixaram a luz acesa por todo canto, dentro da serraria, por todo canto. E levaram a troçada pequena. E agora, esperar a justiça, né? E agora, agora, como já estou, outra lapada de novo. Esperar que a polícia vá lá pra observar o que aconteceu, né? Agora, desejava que, visto que tô dando o declamento, o significado, tá lá aberto. Como já está só encostado lá. Meu filho foi pro Juazeiro e eu tô sozinho, com 85 anos. Vou fazer o que sozinho? Vou pegar lá uma estriva de ferro, vou botar, por enquanto, chega o litro de eu tomar as provisências, de chubar um gradeado de ferro de um lado, na frente do lado e do outro. Porque, desse jeito, vão um dia, vão querer tirar essa retifita. É. Ela é pesadinha, não dá pra levar nosso bolso, não. O senhor tem ideia do prejuízo que o senhor teve, financeiramente? Você tem ideia? Hum. Sei não. Eu sei, quando foi pra eu comprar, eu vendi, foi 25 reis. Hum. Pra comprar o local lá, o terreno e construir com o maquinazinho que tem lá dentro. Nessa época, tá com 50 anos. Então, boa sorte pra o senhor, viu? Tá certo. Então, tá aí o senhor Zé da Serraria, lá de São Domingos do Brejo da Madre de Deus, que, lamentavelmente, é mais uma vítima da criminalidade que assola o referido distrito. Com imagens de Henrique J. Lima, o comunicador da verdade.